Informação importante aos moradores de Itajaí, ó, tem desconto pra quem fizer pagamento do IPTU à vista. A Tainá Costa está por aqui, vai trazer informações pra gente em relação a esta situação, não é mesmo? Tainá, em frente à Prefeitura de Itajaí, boa tarde pra você. Boa tarde, Caleb, boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral neste início de semana. Isso mesmo, o IPTU poderá ser pago com até 20% de desconto aqui no município de Itajaí. Os carnês estão já disponíveis pela internet desde sexta-feira e também serão entregues pelos correios nos imóveis. Pra garantir esse desconto, basta realizar o pagamento da cota única até dia 15 de fevereiro. Quem pagou o IPTU à vista ou não atrasou nenhuma parcela em 2022, receberá o carnê deste ano com 10% de desconto já embutido no valor total. Além disso, aqueles que optarem pelo pagamento em cota única vão ter mais reduções. 20% de desconto pra quitações até dia 15 de fevereiro e 10% de desconto até dia 15 de março. Os carnês para os prédios serão entregues pelos correios, mas a população pode adquirir também pela internet. Já os proprietários dos terrenos deverão retirar o carnê do imposto do IPTU na praça do cidadão da prefeitura, aqui onde a gente está, das 8 às 7 horas da noite, pois não haverá entrega pelos correios nesses casos. E vale lembrar que quem paga em dia durante todo o ano de 2023, garante 10% de desconto no IPTU do ano que vem de 2024. Volto com você aí no estúdio, Calé. Muito obrigado, obrigado, Tainá, com imagens da cidade de Itajaí, da prefeitura, de onde a administração acontece deste grande município. Tem mais informações sobre Itajaí. Você já sabia que a cidade é a quarta do estado com o maior número de pessoas, maior população, quarta maior do estado de Santa Catarina? E isso naturalmente gera outra situação. O que? Mobilidade. É a preocupação de qualquer gestor. Por quê? Quanto mais pessoas, mais veículos. Só que as alternativas de trânsito que tivemos agora, grandes modificações, elas acabam se tornando em pouco tempo obsoletas, passageiras, não dão conta da demanda.